Na sua empresa, você gostaria que as pessoas que trabalham na sua empresa, os colaboradores, se importassem com a empresa? Sim? Sim, não é? Agora, o que você tem que fazer para que as pessoas que trabalham na sua empresa se importem com você e com a sua empresa? Se importar com elas. Dá para você pedir aquilo que você nunca deu? Dá para você pedir compromisso com o horário se você não tem? Dá para pedir força de vontade se você não tem? Dá para pedir para o pessoal trabalhar um pouquinho mais para entregar um projeto se você não faz isso? Não dá. É impossível. A liderança acontece pelo exemplo. Não é só pela inspiração. Inspiração também acontece. Tem vários tipos de líderes, carismático, líder técnico. Eles têm vários tipos de líderes. Porém, o exemplo é comum a todos esses tipos de liderança. Se você dá o exemplo, você consegue pedir. Se você não dá o exemplo, você não consegue pedir. Se você se importa com o outro, o outro se importa com você. Se você não se importa com o outro, o outro não se importa com você. É simples assim. Porque se você não dá importância ao outro, por que o outro vai dar importância a você? Porque é a respeito de pessoas. Não é a respeito de negócios. É a respeito de pessoas. A empresa que você tem é puro reflexo do empresário que você é. Mas puro reflexo. Não é atirar nem pôr. É puro reflexo. Se você é uma pessoa medrosa, a sua empresa é medrosa. Se você é uma pessoa arrogante, a sua empresa é arrogante. Se você é uma pessoa destemida, a sua empresa é destemida. Simples assim. Se você anda na sua vida com você, com o freio de mão puxado, a sua empresa vai andar com o freio de mão puxado. Não vai ousar, não vai arriscar. É puro reflexo. Principalmente em pequenas empresas. Em grandes empresas não é tanto assim, não. Mas ainda assim é bastante. Se a gente pegar os Estados Unidos hoje, eles são relativamente um reflexo do que o Trump é. Por quê? Porque ele é o presidente. Aqui é a mesma coisa. Só que quando tem muita gente envolvida, o reflexo não é tão claro assim, porque tem muitos filtros, tem muitas decisões que acontecem, que acontecem abaixo do radar do líder. Numa pequena empresa, é você que toma as maiores decisões. É você que fala, vamos investir em tal máquina. É você que fala, vamos fechar a loja tal para ficar com a outra. É você que toma as decisões. O impacto, o teu impacto, você como líder na empresa, o teu impacto na tua empresa é gigantesco. É tipo 90% da empresa. Se você tem uma empresa com mil funcionários, o impacto não é tão grande assim, mas ainda assim é bem grande. Se você tem uma empresa com 20 funcionários, cinco funcionários, 40 funcionários, o impacto é quase 100%. Porque é você que toma as decisões. Ah, quase, mas eu tenho um sócio. Então, é a personalidade que sai da união das duas personalidades que vocês têm, das decisões que saem dali. Então, se vocês dois são pessoas técnicas, o negócio vai ser muito técnico. Se você tem um perfil técnico e o teu sócio tem um perfil completamente administrador, alguém vai liderar. E geralmente é o administrador que lidera. Então, alguém vai liderar. Então, quer dizer, porque o técnico quer ficar focado na tarefa, o administrador tem a visão do todo. Leiam o mito do empreendedor. É um livro importante para você ler. Então, o que você vai fazer? Você vai se melhorar para que você melhore o seu negócio. Não existe outra opção. Você se melhora, o seu negócio melhora. Você não se desenvolve, o seu negócio não se desenvolve. Simples assim. Quando você se importa com o outro, o seu negócio passa a se importar com você e a sua equipe inteira passa a se importar com o mercado. E aí você melhora o atendimento, você melhora a entrega do produto, você melhora o serviço, você melhora tudo. Porque você tem pessoas que se importam. Se você age de uma maneira, a sua equipe também age da mesma maneira. Por quê? Porque as pessoas que não concordam com a maneira que você age, elas saem da empresa. As pessoas que concordam com a maneira que você age, vêm e ficam. Então, num curto período de tempo, seis meses, que para uma empresa é um curto período de tempo, você já tem a sua empresa se moldando à maneira como você age. Simplesmente porque as pessoas que não concordam vão embora. Simples assim. Empresa corrupta. Só tem corruptos. Empresa honesta. Tem pessoas honestas. Por quê? Porque os corruptos sentem que ali eles não vão ter muito espaço. Eles vão embora. E por aí vai. Empresa forte, empresa que vai batalhar, que está ali brigando. Só tem gente que está ali brigando. Por quê? Claro, porque os caras que não brigam, não aguentam, vão embora. Ao mesmo tempo que empresas mais tranquilas não atraem os caras que querem ir lá, que querem brigar mercado, querem ganhar posição. Por quê? Porque não tem terreno fértil para eles. Eles vão embora. Ou seja, a pessoa que você é define a empresa que você tem. Porque empresas são feitas de pessoas. E as pessoas que estão lá se conectam com o líder. E você é o líder. Se você muda, a sua empresa muda. Se você não muda, a sua empresa continua igual. E aí E aí